Olá, menáticos! Tudo bem com vocês? Hoje temos aí a nossa receitinha caseira, né? O nosso homograma capilar só com receitinhas caseiras e a receita de hoje eu vou trazer para vocês uma super hidratação aí que entra na nossa terceira etapa, na nossa segunda hidratação, que é nada mais, nada menos que cenoura nos cabelos. Gente, vocês não sabem o que é esta hidratação. Mas antes disso, já dê like, já se inscreva no canal, já ativou esta bendita sineta, tá bom? Me segue no Instagram, que é esse aqui, Lili.bonita, que lá vocês ficam sabendo das novidades em primeira mão. Então, vamos lá para a nossa receitinha? Vem comigo! Hoje, para a nossa misturinha, vamos precisar de duas colheres da nossa máscara liberada, tá? E o sumo da cenoura. Eu peguei uma cenoura média e bati com 50 ml de água no liquidificador e coei, tá? Mas vocês podem ralar, colocar em um pano e espremer para tirar todo o sumo. A cenoura é rica em betacaratemo, vitamina C, tem ação oxidante que ajuda no rejuvenescimento dos fios. Auxilia no crescimento capilar, dá brilho, reduz o frizz e é ótimo aí para deixar o seu cabelo mais brilhoso, mais macio, mais maleável. Uma ótima hidratação. Música 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 Bom, meus amores, vocês viram aí, não tem segredo nenhum, tá? Super simples, super fácil. Vocês vão pegar a sua hidratação, né? E vão colocar ali o sumo da cenoura. Uma dica que eu dou a vocês, se vocês não quiserem bater no liquidificador a cenoura com uma água, vocês podem pegar, ralar a cenoura bem raladinha e espremer ela. Coloca ela em um paninho e espreme para retirar todo o sumo, que é o que a gente vai usar. Só o sumo da cenoura. Gente, a cenoura, ela é rica em vitamina C, que ajuda no crescimento e no fortalecimento do cabelo. Além disso, ela contém antioxidantes, tá? Que ajuda aí a prevenir queda, a alinhar os fios, dá aquele alinhamento nos fios, ajuda a diminuir os fios e fora a hidratação, o tratamento que dá nos fios. É sensacional. Olha este cabelo. Eu gosto muito de fazer hidratação com cenoura, mas sempre quando eu faço ela de vez em quando, eu gosto de colocar glicerina ou um óleo vegetal, tá? Essa aí eu poderia colocar o açúcar, mas como eu fiz uma vez só com o sumo da cenoura e a hidratação, e eu achei um resultado legal, eu quis trazer dessa forma pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem aí cumprimentar com oito as coisinhas, tá? Gente, façam essa hidratação. Se vocês tiverem seguindo o pomograma com hidratações caseiras, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber qual é o resultado que tá tendo no cabelo de vocês, certo? Tá aqui pra vocês o resultado. Cabelo, eu finalizei com a desculpa rotativa e coloquei na minha chuca, e ele tá assim, e olha o brilho que essa hidratação dá nos fios. É simplesmente sensacional. E aí, gostou de mais uma diquinha? Se gostou, meus amores, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative esta bendita sineta, tá bom? Um aviso rapidinho aqui no final do vídeo. Mudei o cenário um pouquinho, tá? Então, por enquanto, meus amores, o cenário vai ser esta parede aqui e lá fora as árvores aparecendo, tá? Até eu poder montar o meu cantinho, tá bom? Então aí, desculpa pelos barulhos de moto, de carro que passa, porque eu tô aqui em uma rodovia, tá? Então, vai ter zoado assim, de carro, de moto e, principalmente, meu amor de natureza, tá? Então é isso, meus amores. Mais um vídeo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!